Se pra nós não rouba a cena A VP tá de volta, nossa senhora, olha o time que atracou O MC, Michel e Tavinho, o Denguin que nos convocou Nós demos tempo, mas não parou Nego, pensa que nós chegou ontem Joga no YouTube e tu vai ver Que nós fez antes de 2011 Salve pra Zelina, Vila Alpina, Parkinson, Lucas E o Califórnia Todo sábado não tem baile na quebrada E geral encosta Tu pode colar se tumultuar Que vai ser bem recebido Mas chega devagar pra não se arrastar Porque é só os amigos ouvindo E pra quem não gosta de funk Não calará minha voz Suplementa nos olhos de quem não curte Não gosta de nóis Tá vendo os pau no cu que eu tô de volta Vai ter que migulir Pelo time da voz ele sabe quem é E aí J Dengue, favela que fala ladrão Vai segurando Bipei no Michel, ele tá na espera Pra boca tonelada lá na favela Já bate no Dengue que também tá junto Já foi no corre do carro com o turbo Na ponte, viu o rock tá na contenção Bloqueia avenida com dois caminhão Após a passagem nós vamos pra favela Whisky buceta que hoje tem festa É papo de malandro ou bonde não falha Pra ficar rica eu sou tipo navalha Acordo com as putas, mas corro com os brother Encosto no baile, tô de Amarok Fecho o camarote, mas deixo aberto E ela se envolve A favela é piso, nós não tá moscando Então vai segurando A VP tá voltando Eu sou um monstro na banca Então não se intromete Fala mais alto O grito da Hornet De Juliette Naip brasileiro De iPhone 7 Moleque guerreiro Busca das notas Melhora do time Tamo de Mercedes Vim das Madeirites Vim das Madeirites E aí, pode mandar? Pacto, pacto Pensou que eu parei, te enganei Eu voltei e te mostro as vielas Vai pra esquerda, volta pra direita Mostrando o centro da favela Nosso funk é relíquio Os menor que nos vê O sorriso já diz Que da vila prudente Nós é jogadores com o seu as atriz De mim dos meninos Que foi no equestel E não tava desgosto Da maçã temos seis Lançamos sete E encomendamos o oito Tu lembrou do Michel Que na balada sempre chega assim Foi indo das favelas Pro conde dos mil 15L Os passinhos Não é que o mundão É mesmo mil graus E nós não tá parado Ficou na sua mente a favela Os menino e os importado Fechei fechadão Mobindão E nós tamo fechado Olha o Michel Será que voltou? Tô voltando